Olá amigos do canal Fatos e Cultura Estamos aqui na Praça 7 de Setembro Onde infelizmente O monumento alusivo Ao centenário da independência do Brasil Ele acabou caindo devido às fortes chuvas Isso aqui é um alerta para o que vem acontecendo E torcer para que nossas autoridades Saiam do eterno berço esplêndido E cuidem do nosso patrimônio Um grande abraço Fiquem com Deus e até a próxima